Vamos conversar agora sobre temas estratégicos desenvolvidos em Balneário Camboriú na atual gestão, na atual administração municipal. Muito bem, vamos conversar com o secretário de Planejamento Urbano de Balneário e Gestão Orçamentária. Essa é a nomenclatura ainda, né, secretário? Ainda. Da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, Edson Crates. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Cléo e a todos que nos ouvem. Agora foram elaborados ou foram desenvolvidos sete temas estratégicos para Balneário Camboriú. E é isso, claro, a partir de então começam as discussões e a ampliação desse debate também dos temas, né, para Balneário Camboriú. Que objetivo é ter um Balneário Camboriú numa situação de planejamento até o ano de 2020, é isso? Na verdade, isso começou com o nosso mapa estratégico, que nós chamamos de Balneário Camboriú 2030. 2030. Que vem desde o período das eleições e depois nós fomos construindo e nunca em nenhum momento nós tivemos a pretensão de dizer que estes deverão ser os temas estratégicos. E sim, como proponentes de um debate, né? Eu entendo que a cidade deve discutir todos os dias os seus temas estratégicos, né? Porque temos uma concorrência muito forte, que são as adversidades, que é a falta de recursos, a inoperança muitas vezes do poder público, a dificuldade, a burocracia. E se nós não estivermos falando nos temas estratégicos todos os dias, provavelmente os resultados serão ainda piores. Então, por orientação do prefeito Fabrício de Oliveira, nós, então, fizemos um mapa, Balneário Camboriú 2030, são 13 anos, e para que as pessoas possam imaginar, 13 anos, vamos voltar em 13 anos, em 2004, vamos ver tudo que foi feito de 2004 para cá. Então, Balneário Camboriú, as coisas são muito rápidas, muito dinâmicas, e são obras estruturantes que foram sendo realizadas. Então, nós também podemos falar em Balneário Camboriú 2030. É salutar isso para o município, é bom que tenha uma secretaria que pense a cidade todos os dias, para que a gente possa realmente trazermos para a população as melhores soluções. Bom, mas esses temas estratégicos do Balneário Camboriú 2030, que a gente vem conversando muito, principalmente com o terceiro setor, com a sociedade civil organizada, ele é muito amplo. Então, nós fizemos uma redução e colocamos alguns objetivos que nós entendemos que sejam o foco do governo nesse nosso mandato. Que a gente tenha, então, um foco, uma pretensão, um foco dirigido diretamente de toda a equipe, para que nós possamos buscar estes resultados. E aí, nós elencamos os sete eixos de atuação. E o primeiro deles, se você me permite, eu posso falar deles. O primeiro deles é o maior tema, hoje, estruturante nas cidades, que é a requalificação da região central de Balneário Camboriú. E aí, nós envolvemos a reestruturação da faixa de areia da Praia Central, a requalificação, o novo desenho urbano da Avenida Brasil e também da Avenida Central. Esse é o primeiro dos grandes eixos. E esse nós já fomos muito felizes quando nós tivemos o apoio por parte de uma organização, a OCIPE, que está dando ao município o projeto já, para que nós possamos ir agora, em 2018, em busca de recursos, para que a gente possa, efetivamente, fazer com que essa obra venha a acontecer. Essa obra deixou de ser simples e tão somente um tema. Passou a ser uma necessidade diante de tudo o que vem acontecendo em toda a nossa orla do estado de Santa Catarina, principalmente. É a sobrevivência. É a certeza de que nós vamos ter a nossa continuidade da nossa maior indústria, que é a nossa praia. As pessoas vêm para o Balneário Camburu em função da sua praia. Investe-se em Balneário Camburu em função da sua praia, de tudo aquilo que ela representa, tudo aquilo que ela significa. Perfeito. Agora, secretária, a gente sempre tem essa preocupação, aliás, as administrações quando assumem, tem que planejar, pegar aquilo que já está sendo feito, planejar o que tem que ser feito ainda para frente, ainda bem que já se pensa até em 2030, mas se trabalha com o orçamento elaborado pela administração anterior. Isso é um entrave? Sim, costuma ser, mas veja, nós temos diversos projetos que independem basicamente de governos. Eles estão no PPA, mas ele também é formado em um governo, mas nós na área do desenvolvimento urbano, especificamente na área do desenvolvimento urbano, as nossas obras são conceituadas e discutidas com a cidade basicamente na elaboração do plano diretor. A maioria das obras que se pretende construir já são discutidas, inclusive em audiências públicas, quando a sociedade se organiza e discute, vai para as oficinas e então estabelece as diretrizes prioritárias que o município deve adotar nos próximos anos. O plano diretor está sendo revisionado a cada cinco, dez anos. Então, dentro desse cenário, nós já temos uma orientação. Evidentemente que as coisas acontecem e outros assuntos surgem. E aí, se você me permitir, eu vou colocá-los. O segundo grande dos sete eixos, o primeiro eixo, então, é a revitalização e requalificação dos espaços públicos da área central. O segundo, os parques urbanos. A questão da mobilidade urbana. A questão do balneário Camboriú de Águas Limpas. Está aí o exemplo do Marambaia. Governança, gestão e inovação. Nada podemos fazer se não formos eficientes e eficazes dentro dos princípios da governança e da gestão e da administração. É o desenvolvimento com as novas vocações. Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. E projetos de toda a ordem para as pessoas. A cidade para as pessoas. Do 1, da revitalização e requalificação do espaço público da área central, nós já falamos. É a praia, é a Vinda Atlântica, a Brasil e a Central. Evidentemente que isso nós não vamos conseguir fazer dentro de um curto espaço de tempo. Mas nós estamos objetivando todos os esforços das equipes, todas envolvidas no governo, para que a gente tenha então êxito o maior possível, para que a gente possa, se não construir, mas deixarmos os projetos todos eles alinhados, buscarmos os recursos e iniciarmos a obra. A primeira delas, indubitavelmente, é a questão da reestruturação da faixa de areia. Do segundo item, os parques urbanos. Esse é um tema novo, mas nem tanto. Município de Bonar e Camburu, com 47 quilômetros quadrados, dos quais 17 são de morrarias. Nós precisamos proteger os nossos morros, sob todos os aspectos. Primeiro, pela segurança ambiental. Segundo, evitarmos as ocupações. E quando as ocupações acontecem, nós depois temos todas as mazelas sociais decorrentes delas. E a maior de todas elas é a insegurança das pessoas. Então, nós precisamos oportunizar de que estas montanhas e estes morros tenham também, lá no final, uma espécie de um desenvolvimento sustentável, respeitando a natureza, mas tirando de dentro dela oportunidades de geração e riqueza. E trazendo vitalidade nestas áreas. Eu vou dar um exemplo bem claro. Quem nos anos 90 poderia imaginar de que numa montanha no lado sul da cidade, uma empresa privada viesse e plantasse ali, digamos, o Parque Unipraes? Aquela região é uma região absolutamente protegida, sob todos os aspectos. Porque tem vitalidade. É uma atratividade. Porém, ali, sob nenhuma hipótese, nós vamos ter uma ocupação irregular. Por melhor que o poder público seja na fiscalização, nós estamos tratando de um tema que é a maior preocupação de todos os municípios da região. Então, nós precisamos criar os parques urbanos. Nós precisamos debater isso todos os dias. E alguns deles podem ser, já imediatamente, possíveis de serem realizados. É o caso da Roda Gigante. É o caso da Roda Gigante com um parque de 40 mil metros. Que estão querendo levar para Florianópolis? É, me parece que é outro, né? Mas tem um outro parque. O parque, por exemplo, InterPraias Estrada Parque. A InterPraias está dentro de uma APA. Então, é muito justo que a gente desenvolva projetos naquela região, dentro do tema InterPraias Estrada Parque. E uma delas é a possibilidade que o município de Bonário Camboriú tem, e é uma possibilidade fantástica, que é a criação do Parque Miradouro da Montanha, que são as antigas jazidas da empresa que ali fez a implantação da BR-101. São lugares lindos, maravilhosos, lagos naturais, uma área de 320 mil metros quadrados, que podem contemplar desenvolvimento na área da cultura. Podemos ter ali um campus avançado de uma universidade ambiental. Podemos ter ali investimentos do turismo voltado para a aventura. Então, e como você transforma tudo isso? O município vai ter recursos para isso? Não, nós vamos montar um bom projeto, colocarmos no papel um bom projeto, viabilizarmos esse modelo jurídico, viabilizarmos economicamente, financeiramente e ambientalmente, e vamos fazer um procedimento de manifestação de interesse do município para o mundo, de que ali nós queremos uma PPP, uma parceria público-privada. É desta forma que nós vamos conseguir viabilizar esses importantes investimentos na área ambiental com a criação dos parques. O parque mais importante para a história de Balneário Camburu é o parque aqui do nosso lado, as Serras do Ariribá, começando lá na ponta, lá na divisa com Itajaí, no Morro do Careca, vindo para a Serra do Ariribá, todas as morrarias dos bairros das nações, e a morraria do bairro dos estados, isto junto, perfazem 7 milhões de metros quadrados. Esta área que está dentro da cidade precisa ser extremamente protegida através da criação dos parques. Nós também temos um terceiro eixo fundamental, que é a questão da mobilidade urbana. E aí nós temos diversas atuações e diversos projetos que nós pretendemos atuar dentro do item mobilidade urbana, mas eu vou citar o principal de todos eles. Nós estamos agora na eminência de abrirmos a proposta para a elaboração de um projeto para o sistema de transporte coletivo de Balneário Camboriú. A mobilidade de Balneário Camboriú passa necessariamente por um bom projeto, por uma oportunidade que será dada às pessoas de Balneário Camboriú para elas fazerem uso de um sistema eficiente de transporte coletivo. Não haverá outra alternativa. Nós já falamos sobre isso aqui, Elias. Nós não podemos continuar investindo tantos milhões de reais para nós abrirmos as avenidas, por mais necessárias que elas sejam. Por exemplo, o prolongamento da 4ª Avenida. Um trecho de 540 metros, 3 milhões de custo de obra e 34 milhões de desapropriações. Isso é algo impensável. Então nós precisamos fazer algo mais. E uma das formas é buscarmos 75% das pessoas que podem fazer uso do sistema de transporte coletivo dentro de um espaço físico de somente 25%. Então no quesito mobilidade urbana temos diversos projetos. O principal deles, BCBus, ônibus circular buscando as pessoas nos bairros e trazendo para dentro dos dois grandes troncais. O da 3ª Estado e Martin Luther e 4ª Avenida. Dessa forma nós entendemos de que estamos trabalhando, estamos estudando da melhor forma possível a questão da mobilidade urbana. O 4º eixo é o Balneário Camboriú de Águas Limpas. E eu vou resumir. A nossa atuação hoje é de uma equipe do governo dirigida e orientada pelo gabinete do prefeito com relação à requalificação, ao ressurgimento, à revitalização do Marambaia. Que então nós chamávamos de canal e agora pretendemos que seja chamado de rio. Mas tem mais. Tem o rio das ostras, tem o próprio rio Camboriú, que nós pretendemos agora através de uma operação consorciada também trazermos uma oportunidade de que o rio Camboriú possa ter sobrevida por muitos e muitos anos. O que nós estamos fazendo no Marambaia, por exemplo, é uma opção clara do governo de buscar aquelas feridas abertas que até ontem elas aqui estavam e nós temos essa obrigação. Isso é um problema que nós causamos. Fomos nós, os moradores, fomos nós que aqui construímos a nossa cidade, que fomos lentamente dando as costas ao canal Marambaia. Ele se tornou um canal e nós queremos que ele volte a ser um rio. Esse é um compromisso das pessoas de Balneário Camboriú. Também junto podemos destacar os princípios do quinto eixo de governança, gestão, inovação. E eu te resumo da seguinte forma. Não é possível fazer governança, gestão sem que a gente tenha um geoprocessamento. Já fizemos o sobrevoo da cidade, agora precisamos licitar o gel propriamente dito para que ele vá em campo fazer o levantamento fiel de cada metro quadrado da nossa cidade para nós termos uma nova leitura de Balneário Camboriú como também a revisão do plano diretor. Estamos agora fazendo o edital para nós novamente fazermos um diagnóstico socioambiental até por sugestão do próprio Ministério Público também para contemplar e ampliar o debate do plano diretor. deixando bem claro não pretendemos fazer a revisão do plano diretor naquilo que a comunidade já discutiu que ela quer através das audiências públicas através das oficinas. O que queremos é ampliar a questão das áreas consolidadas do município das áreas de ocupação irregular das áreas inundáveis e das áreas de risco da cidade. Também queremos trazer ao desenvolvimento e a Secretaria de Planejamento tem esta obrigação junto com a sua equipe de ser o motivador para esse debate na cidade com relação ao desenvolvimento de novas vocações. Nós entendemos de que a cidade tem diversas vocações. A primeira delas foi nos dada por Deus pela natureza que é o próprio turismo dessa beleza extraordinária que nós temos. A construção civil vem junto. Precisamos de mais. Temos hoje uma nova vocação que já está aí clara que é a vocação das universidades a cidade do conhecimento já temos mais de 22 mil alunos universitários dentro de Balneário Camboriú mas precisamos avançar. Uma nova vocação está surgindo o turismo das grandes embarcações mas podemos buscar mais. E por que nós precisamos saber quais são as vocações? O município, o governo precisa agir precisa trazer investimentos ao encontro dessas novas vocações para que nós possamos potencializá-las. Por exemplo, as startups nós temos hoje um grande reduto já se fala nisso há muito tempo nova esperança ao lado do Centro Eventos que é uma das novas grandes ressurgidas vocações de Balneário Camboriú esse turismo de eventos também podemos ali criar uma cidade inteligente e trazemos para o Balneário Camboriú Balneário Camboriú é a oitava cidade do Brasil no surgimento silencioso de startups. Isso é uma matéria da revista Exame dessa semana passada. nós nem sequer imaginávamos que isso tudo fosse possível. A oitava cidade do Brasil em número de startups que estão surgindo e ela surge muitas vezes dentro de casa você não precisa ter um grande escritório por quê? Porque é o desenvolvimento da inteligência é o desenvolvimento do conhecimento e esse é o melhor e o maior patrimônio que as pessoas têm. Junto com isso com o desenvolvimento das novas vocações oportunizar as PPPs e as concessões muitos dos grandes investimentos que o prefeito fala que nós o governo fala que a sociedade nos cobra só serão possíveis mediante PPPs mediante concessões não haverá outra forma de nós podermos viabilizar esses grandes investimentos nós precisamos buscar tanto isto é verdade que o governo federal fez um novo alinhamento de uma legislação federal o governo do estado também a secretaria de planejamento do governo do estado vem quase que semanalmente fazendo oficinas de debate fazendo palestras para que nós os municípios possamos entender a importância da criação das PPPs e aí uma notícia extraordinária para a nossa região a ANFRE vai oportunizar a ampliação desse debate com a contratação de equipes que vão dar suporte a cada um dos 11 municípios da nossa região para que eles possam elencar as suas grandes oportunidades e esse suporte intelectual dentro da ANFRE possa viabilizar essas PPPs uma parceria público-privada é algo para que as pessoas entendam é buscar um parceiro da iniciativa privada que coloca milhões de reais na frente para poder buscar isso ao longo dos 20 30 anos que é o tempo e ele só vai fazer isso se ele tiver absoluta certeza da sua viabilidade se ele tiver segurança jurídica se ele tiver segurança jurídica sobre todos os aspectos segurança ambiental e aí sim é possível que a gente faça a construção dessas parcerias público-privadas esse termo caiu um pouco na na desconfiança da população brasileira em função do que aconteceu com as parcerias no Maracanã no Rio em vários municípios do Brasil onde nós tivemos vários tipos de denúncias por isto é que tenta-se trazer para o âmbito do gerenciamento do poder público municipal essa oportunidade de parcerias público-privadas Balneário Camboriú acabou de receber agora há uns 15 dias atrás uma primeira manifestação de interesse por parte de uma empresa que provocou o município no sentido de ela querer fazer a gestão de todo o sistema viário da cidade através da iniciativa privada cabe ao município aceitar ou não essa sugestão que o setor privado nos provoca através do procedimento da manifestação de interesse e aí o município abre para outras empresas fazerem a mesma coisa e lá na frente se escolhe um modelo e aí parte-se para uma licitação isso é um modelo muito interessante sabe você faz com que haja esse desenvolvimento porque o município vai estar comprometido com seus orçamentos isso já é público e notório agora secretário eu acho que a gente já está com o avançado da hora mas seguinte uma das coisas que mais se esperava ou se aguardava mesmo porque foi muito apregoado durante a campanha seria a reforma administrativa do município de Balneário e Camboriú não deu para fazer no primeiro ano a reforma administrativa está em debate ainda eu participei de diversas reuniões nós participamos criamos um modelo criamos um organograma linear não um organograma vertical atribuindo a figura e criando a figura do gestor de projetos muitas vezes você precisa de alguém que resolva o problema então você coloca isso na mão de um gestor que vai lá e coloca de pé um dos projetos solicitamos e fizemos várias avaliações e agora a Secretaria da Administração liderada pela secretária e mais uma equipe está no entendimento final para que todos nós possamos então deliberar homologar e enviar para a Câmara de Vereadores para o debate se isso não estiver acontecendo no final deste ano com certeza estará acontecendo no início do ano mas a reforma ela é necessária ela precisa criar a figura nova de alguns cargos de resolução efetivamente vamos por dentro do âmbito de algumas secretarias nós temos projetos especiais e se o secretário for fazer a gestão também desse projeto especial provavelmente o projeto especial será prejudicado em decorrência da agenda diária que nós temos que não é nada fácil posso dizer isso com experiência própria um pedido aqui no finalzinho mesmo porque a gente por diversos anos em diversas oportunidades falou da questão do ponto de táxi instalado na rua Portugal e aí esse ano depois de muito tempo foi feito foi mudado o ponto de táxi mas não foi mudado a casinha os taxistas mais uma vez estão pedindo e a segunda vez que eu venho aqui contigo e a mesma coisa então por favor vamos caminhar pra eles eu só queria concluir então o sétimo eixo é projetos especiais cidades para as pessoas vamos falar na semana que vem o senhor volta pra falar como secretário de obras hoje vem mais como secretário de planejamento a gente aproveita pra fechar esse último item o canal 100 ouvindo nesses 15 dias agora daqui pra frente as duas semanas os secretários municipais de Balneário Camboriú sobre esse primeiro ano de atividades na cidade e aí o